Fala galera, beleza? Lendo na área a bordo da nossa querida Start, rapaz. Mais um passeio explorando a ilha de Mosqueiro. Aqui é conhecido como Bahia do Sol. Já ouvi falar muito da Bahia do Sol, mas nunca vim... Nunca vim aqui na Bahia do Sol. Uns falam que tem praia, outros falam que não tem, que é só uma orla, que não tem orla. É tanta da informação. Aí eu vim conferir aí pra vocês. Campo de futebol. Por causa da pandemia o gramado tá que nem uma selva. Quero saber aonde eu vou chegar. Acesso a quadra do Esquenta. Tem uma outra entrada aqui. Vamos direto, vamos direto, vamos direto. Ah, eu tô vendo aí um rio. Tô vendo um rio mais à frente. Mas acho que é só isso mesmo. Ou tem orla? Uma hora conhecer essa praia que é melhor. Pra cá eu acho que não tem nada. Ah, rapaz, olha aí. Aí, ó. Bahia do Sol, pra quem não conhece, novidade pra mim também. É bonito, rapaz. Motosão aí. Cara, show de bola. Bahia do Sol. Mas aí a frente é um coraçãozinho. Bahia do Sol. Eu amo Bahia do Sol. Ah, pá. Vamos conhecer a Bahia do Sol. 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 Galera, muito bom A Baía do Sol aqui na Ilha do Mosqueiro Tranquilo Top mesmo Só o filé Não conhecia Se você conhece Pode passar Se você não conhecia Essa é a Praia da Baía do Sol Gostou aí do vídeo Só comentar aí O que você quer conhecer Qual praia Aonde E vamos fazer o possível De filmar pra você Então quem não é membro do canal Se inscreve aí Se inscrevam aí Dá um like Comenta E a gente vai responder Beleza pessoal Então essa é a Baía do Sol Lugar que eu não conheço Tô conhecendo agora Muito bom mesmo Tranquilo Até o próximo vídeo Valeu Até mais Beijo Beijo Tchau 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 Tchau